É só o CD Marcante, salva a terra, Boninho! A pressão que mexeu e conquistou a cantora Anitta ao conhecer o show do animal. Você curte com eles, Gordo e Dinho Pressão. É o show, referência do Pará. A galera gosta de Marcante, joga a mãozinha pra cima, Tá de soquinho pro céu, vai começar! Três, dois, um, lá vem a primeira e salva a terra, senhor! Segura! Ah, se você soubesse o tanto que te amei, Teria dado mais calor a tudo que eu te dei. Você brincou comigo, teve o meu coração. Ao vivo e salva a terra! Agora é tarde demais, pra você dizer meu coração. Gordo e Dinho Pressão. Volta atrás, descobre o que passou, passou. O Surreal. Hoje eu vou sair, sair pra curtir, com a galera do rock. Deixar o som me levar, e na batida, um novo príncipe, o som vai rolar. Hoje eu vou sair, sair pra curtir, com a galera do rock. Deixar o som me levar, e na batida, um novo príncipe, o som vai rolar. Sou galera do rock. Eu sei que quando eu ver você, meu coração vai apertar. Dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe. Outra chance não vou te dar. Outro amor vou encontrar. Jopa Gravações Lembrava daquele amor que te dei, com o seu guardo. Crocodilo. Já esqueceu do que te falei, com o seu guardo. Isso é marcante, ó. Você me deixou só outra vez, ele não teve dó. E aí? Eu quero te dizer como estou, não dá mais. Eu carrego comigo essa dor, que você deixou. Seu nome em meu peito guardei, como uma prova desse amor. Onde vai vem do mar, vou te procurar. Dizer que é bom te amar. E luto por esse amor, nunca mais te deixar livre. Amor. Joga, pra cima, joga, pra cima. Vai, vai. Vai, vai, vai. É só dar-lhe o sonquinho pro céu, assim, ó. Vai, 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 vai. Vai, vai. Já. Aru. Aru. Essa só lembra do meu paizão. Esse é o meu fã número um. Ele é minha mãezona Ana Maria. Obrigado por tudo, minha mãezona. Você já sabe há muito tempo que eu te amei. Foi embora e volta, achei que eu te amei. Chequei de meu blá. Essa vez. Valeu, é vindo do ar. Chibora, bracinho, bracinho. Que eu te quero, vai, vai. E o tempo passando. Ao vivo e salva a terra. Que eu te amei. Que eu te amei. Que eu te amei. Que eu te amei. Tchau. Ha, ha. Eu fiz bem de novo. Mas a galera já tá. Mega príncipe negro. A galera gosta de marcante. Tu toma, já. Ai, ai. Toma, caqueado. Toma, batidão. Olha, marcante rolando. E a galera em salva a terra. Dá valor. Três, dois, um, já. Bigas Malte e Banda Melodias. As aventuras de amor e paixão. Eu hoje guardo no meu coração. Triste eu estou longe de você. É mais um que vai pra coleção do Casal das Troveiras. De volta. Terênio da CNI, Débora. O Casal das Fronteiras do Crocodilo. A rodoção viu que é o amor. Lague é de fogo. Vem me apaixonar. Ao vivo e salva a terra. É a onda e o mar. Olha, Débora. Os cunhados vão pute dançar. Eri Moraes. Já leva aqui. Alain Anderson. Rodrigo e Rafael. Vamos lá. Totóio Caposul. Equipe cruel. Eric Moraes. Eu vou parar porque isso aqui tem que ser registrado. O CD ao vivo. Eu nunca vi na minha vida, em toda a minha trajetória de DJ, o cara devolveu um iPhone. O cara achou um iPhone. Está aqui, olha. E o cara veio devolver aqui, olha. Ainda tem um cartão de crédito aqui, do Bradesco. Olha que é marcante. 3, 2, 1, já. O que é marcante? O que é marcante? Sei que foi tudo engano. Deixa eu te falar, me dá só uma chance pra recomeçar. Galera do Melo de Brasil, tá na área. Foi o próximo ano. Pena que a gente se perdeu. Ai, 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 ai. Eu te machuquei, você me desprezou e o nosso amor morreu. Você quis assim. Eu te dei o meu carinho e o meu amor. Você me magoou, não vale a pena te entregar do coração. Não dá pra viver sem ti. Surreal. Amor, cheio de você. Cocodinho. E vai, dizendo que é o vinho. Vem, vem com meu sponsor. Gordo e dinho pressão. Mais uma chance, vai. Pro nosso romance. Vai ser mais um lance. Deixa eu escrever e vai. Vai. Meu amor. Meu amigo Léo Santos. Não consigo. E o Bárbada sem noção aqui, ó. Quando lembro do seu dedo. Era você a mais velha. E as minhas, Quilo. O casal da Discord. Bora aí, Ingrid. Já. Bora, primeira lista. Parece que foi tudo tão intenso. Quero tanto te amar. Não vá servir do seu telefone. Eu preciso saber. Estou como criança perdida. Eu vejo uma louca insensada. Os Malachope de Souris. Desde 2009. Bora, alto. Bora, Rubens. Agora, Rodrigo. Combinou tua boca e minha boca. E aí? Estou aqui. E eu te peço por que der e vier. Troca aquilo. Lábios tão vermelhos. O surreal. Lábios tão bonitos. É o amor. Surreal crocodilo. Eu não posso esquecer. O suave. A referência. O suave. Gordo e Dinho Pressão. Usar em você. E eu posso esquecer. O suave. O amor. O amor. Meu amor. Bora virar mais uma. Youtube.com.br E amiz. C10. Timo. Timo. E aí? Eu sei dormir sem ter você. Só eu sei como é grande a sua falta. Sempre te amei. Adoro o seu. Os meus pensamentos são seus. Se tiver prazer. É quer passar. É focha, aperta o peito e tom. Só foi, Juguinho. Eu sei você. Não sou eu. Todos vocês são seus. Crocodilo. O suave. O surreal. Minha imagem está só. Seu fim do de amor. Não dá mais pra viver. Isso. Dançando e cantando. Vai. Onde a minha dor. Vou dizer que eu amo você. Não posso perder. Quem eu mais amei. Ficar longe de você. Não sei. Não sei. Não sei o que eu sou. Eu sou o seu. Sei que vacilei. Sei que mereci. Mas eu já paguei. Essa aqui não pode faltar no CD Marcante. Eu sou o Júlio da discórdia. O Duca da discórdia. E você é o Elton do Kiki. O Elton da Nais. Essa vai de Hélio para Débora. O meu casal das fronteiras. Ui. Olhem os meus olhos. Surreal crocodilo. E veja que você está ali. Gordoidinho pressão. O ar que me envolve. Ai. Mato mal. Preciso de você. É ao vivo. O que você quer. Quero muito mais. Crocodilo. Vamos estar ouvindo. Ao vivo. A voz do coração. Dá lidinho pressão. E ficar comigo assim. Eu sou do Melo de assim. Vai. Me diga onde estás. Me dê ao menos um sinal. Onde pelo nosso amor. Volte para a cama. Eu estou aqui. Fechando em ti. Tinho. Tinho pressão. O seu nome. O seu nome tem retorno. Na minha agenda eu apaguei. Amigo DG. Manda essa música para a Bia Tati. Mas em bem. Eu não assisti. Você tem alguém mais agora. E a Iaga da Passagem Belém. O Marisal. Está todo mundo aí. Está todo mundo aí. Está todo mundo aí. Estou aguardando aparecer o dono do iPhone. Estou aguardando aqui. Vai ficar despreocupado que está aqui guardadinho. Eu vou assinar o rapaz que achou o iPhone lá de Souza. Esse ganhou o meu respeito. Minha moral. De rosa. Vai. 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 Não sou uma criança para brincar de pega-pega. Tem que esconder de onde você está. Não importa se você mora em trato bem longe. Eu atendo. É só ligar. Já nos é me fazem pra lembrar que nada está de hoje. Faço um ano sem ficar. É só ligar. Acobrar. Liga pro meu celular. É só ligar. Alguém sinal dizendo que você vai lutar. É só ligar. Acobrar. Liga pro meu celular. É só ligar. Alguém sinal dizendo que você vai lutar. Se liga nesse sonho. E aí? Já! Escuta meu amor. Meu amigo Breno, o personal. De uma vez. Breno falou, gordo, tomou valor e curti o marcante. Essa é mais uma pra coleção do meu parceiro Breno e do meu personal. Gente boa. De que sofrer foi loucura da paixão. Foi amor na contramão. A sua estupidez já não te deixa ver. Só foi hoje aqui ó. Eu preciso de você. Gente muito obrigado. A gente vai chegando na reta final. Polícia Militar do Estado do Pará. Obrigado sempre por manter a ordem. E o respeito pelo trabalho da empresa Crocodilo. Obrigado a toda a galera de Souris, Joanes, Jubim, Cachoeira da Araria. Qual é que veio de longe prestigiar o nosso trabalho? Eu digo sempre que a cada uma das pessoas que sai de suas casas, é sempre um prazer em receber vocês no show da referência. Obrigado a todos. É reta final. Vou cantar. Reta final. Fabrício Filho juntinho com o empresário Eduardo Castro. Ao vivo. Faz ao vivo. Você não deu valor no amor que oferecia a você. O meu coração chorou. O que te oferecia eu jamais oferecia a ninguém. O mais louco e lindo romance. Que já existiu. Você brincou com meus sentimentos. Justo eu que só queria te amar. Pra sempre amar. Você me perdeu. Não deu valor em mim. O meu amor. Não vou mais chorar. Fala, Gordinho. E não vale a pena. Não vale a pena. Fala, Gordinho. Fala, Gordinho. Fala, Gordinho. Mas vou encontrar. Alguém que vai me amar. Aí você vai saber. Você vai saber. Qual é o meu amor? Meu amor, é dia para nós. O sol está nascendo. O vento está soprando. E os sinais da Almirante Barroso estão abertos para nós. Fala, Gordinho. E os sinais da Almirante Barroso estão abertos para nós. E os sinais da Almirante Barroso estão abertos para nós. O lugar onde a gente se encontrou a primeira vez. Libera, libera, libera para mim. Libera que eu estou afim. Libera, libera para mim. Libera que eu estou afim. Mas assim, aplica. O que é que você quer? O que é que você quer? Vai virar mais uma. 3, 2, 1, vai! E prepara, que dia 17 de setembro. Está chegando a hora. O maior comentário do Muriguinho. O novo crocodilo chega para a galera. Pensa a voz. Dia 17 de setembro no Muriguinho. E é mais uma do Império do Weber. E é mais uma do Império do Weber. Alô, Weber. Minha paixão, você. É pra cima, garoto! Coração ficou na triste solidão. E aí? Se um dia eu te encontrar. Vou poder te falar. O quanto eu te amo. És minha paixão. Desde o meu primeiro amor. Acho tão feliz e... Gente, muito obrigado. É a minha última Polícia Militar do Estado do Pará. Obrigado. Obrigado, equipe de segurança. Obrigado, direção do Bloco Ilha. Ai, incêndio. Vocês não têm noção. O tanto que a gente se sente feliz. E receber todo esse carinho que a gente recebeu ao chegar aqui em Salva Terra. Sabendo que foi luta pra chegar até aqui. Mas, gente, não mediu esforços e veio.